Um corpo encontrado em um rio pode ser de um idoso desaparecido em Manhuaçu. Parentes do seu Raimundo Nonato da Silva, desaparecido desde o primeiro dia do ano, quando ele desembarcou de um ônibus com destino ao Rio de Janeiro, foram para Manhuaçu no intuito de tentar reconhecer o corpo encontrado por populares no Rio Manhuaçu, próximo à represa do Distrito de Realeza, em um local de difícil acesso. O corpo está no Instituto Médico Legal.